Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, Roberto Grossman, CEO da FBIS, conta um pouco da história da agência. Lightstar Studios, produtora brasileira de animação, completa 10 anos. E você vai conferir como foi a cerimônia de premiação do Caboré 2015, um dos prêmios mais aguardados da indústria da comunicação brasileira. As principais tendências do mundo da publicidade e do marketing você confere aqui. É domingo, 9h30 da noite. Até lá! Legenda Adriana Zanotto